Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, primeiramente cumprimentar vocês Mas vai melhorar muito, como nunca teve antes em Batapai Olá pessoal, tudo bem? Boa noite Hoje a gente está aqui com a Tietchan do Futuro Para fazer um episódio especial do Dia das Crianças Em homenagem às criançadas Quem gosta de ser criança aqui? E nesse episódio especial, mais uma vez, a gente lembra A gente veio aqui no Cantinho do Futuro Uma escola maravilhosa E a gente vai falar com a Maria Fernanda Tudo bem, Maria Fernanda? O que você mais gosta de ser criança? Criança Cantora Cantora? Você sabe alguma música? Você pode cantar pra gente? Agora eu quero que você, hoje é o Dia das Crianças Que você mande um Feliz Dia das Crianças para todas as crianças E a gente continua aqui no Cantinho do Futuro Para falar com o José Dá um oi no pessoal, José Fala oi José, o que você mais gosta de ser criança? Você gosta dela? Ah é? Você gosta de brincar aqui no Cantinho? A sua professora é legal? Eu também gosto de brincar E você, como é que você chama? O Angel, do que você mais gosta de ser criança? E você, como é que você chama? Esther 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 O que você mais gosta de ser criança? Eu gosto de brincar E do que você brinca? Eu também gosto de brincar Que gostoso E você, como é que você chama? Melissa E o que você gosta de brincar? Eloriza O que você gosta? Ah, que gostoso E hoje é o Dia das Crianças Olha para lá e manda o Feliz Dia das Crianças Feliz Dia das Crianças Feliz Dia das Crianças E você vai ouvir O meu pai Que legal E você faz jovem, você é E hoje é Dia das Crianças Olha para a pratinha ali Fala-se na vida. Feliz para as crianças. Oi, namorado, tudo bem? Você pode estudar? O que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer? O que você faz? O que você mais gosta de fazer? Você tem um presente no Girar as Crianças? Que gostoso! Agora vamos falar com a Cecília também, que gosta demais de sotaque de cantinho. Você gosta? Que tem aqui de legal? Ah, é? Ah, ele gosta de coisa que tem. Olha o dano de bebida, que gostosa de brincar com ele aqui, né? Ah, que gostoso de você. Eu quero que estou aqui. Você gosta de brincar de brincar? Ah. Você brinda? Então vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui. Vamos olhar para a Cecília e vamos desejar para todas as crianças o Dia das Crianças. Pode ser? Então vai lá, ó. Dia das Crianças. Vamos lá, bora. Dia das Crianças. Hoje é o dia, não é de esquecer. Não é diferente, está aqui no cantinho, não é diferente. Não tem uma vida. Não tem um presente. Você gosta muito de brincar com o cantinho? 100 minutos. O que você mais gosta? Não tem um presente. Não tem um presente. Não tem um presente. Não tem um presente. Você é bom, né? Você é bom, né? Não tem um presente. Você é mais bom. Então você é mais bom, você faz. Não tem um presente. Agora o seu nome? Isso, isso. Tudo bem, minha senhora? Olha lá. Tudo bem? E você, como é que você chama? E você, como é que você gosta de viver? E você, como é que você gosta de viver? Amanhã a gente vai nas crianças, quem sabe? Vamos olhar para a tia ali e vamos desejar para todas as crianças que estão aqui, como é que a gente está aqui com o Natan, que vai contar para a gente o que é melhor que fazer com o cantinho do futuro, Natan. Você gosta de gritar? O que você gosta de gritar? Você gosta de gritar? Isso é bem, é. Não é bom. É. Agora a gente vai fazer uma coisa. É. Não é bom. É. Não é bom. É. 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 E é. O que você gosta de brincar? O que você gosta de brincar? Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu Aos 40, primeiramente cumprimentar vocês. Esses políticos fizeram de bom para batatais em dois anos. Ministro da Educação envolvido em esquema de corrupção com barras de ouro. O que não faz, na sua visão? Já tiveram aqui o prefeito, os secretários... Eu só venho aqui no dia que fizeram os postes e não votou mais. Aqui em dois anos a gente tem eleição. Eu só venho aqui de quatro em quatro anos. Mas o empréstimo é para investimento, não é dívida. É dívida, sim. Tudo que você faz de empréstimo, você contrai uma dívida. Vai melhorar muito. Vai melhorar muito. Como nunca teve antes em Batapai.